Olá pessoas queridas, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, estou aqui para mais um vídeo do canal e eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive há duas semanas atrás no consultório e eu quero compartilhar com vocês. Esse vídeo vai ser o Conversa Coisa de Luiz sobre Psicologia e Comportamento. Desde já eu peço para você dar sua curtida no canal, nesse vídeo, na verdade, se inscreva no canal e se esse vídeo tem sintonia com as suas ideias, você compartilha para os seus amigos e esse vídeo chegar a outras pessoas, tá bom? Quero começar lendo então para vocês, pegar o óculos, né? Começar lendo para vocês, desse livro aqui, é Coisas Bem Legais para Ser Muito Feliz e tem somente uma frase com uma foto, ó só, diz assim Dedique mais tempo ao que você faz real... Eu fui atacado, né? Vocês viram como é o vídeo ao vivo? Fui atacado pela minha cachorra. Meu Deus, pai, como é que eu vou gravar? Eu não disse para se dedicar a coisas que fazem você feliz? Então, realmente não foi proposital e eu não vou editar esse vídeo. Eu vou deixar que isso realmente aconteça, para que a gente se permita, né? Já vou logo falando, né? Antigamente eu ia gravar alguma coisa, até às vezes eu ia fazer alguma coisa em casa e aí ele chegava e dizia, sai, se afasta! E aí eu comecei a entender que eu preciso respeitar esse tempo deles. Então, às vezes eu estou fazendo yoga e eles vêm para cima e eu queria que eles saíssem. Aí eu paro o exercício, converso com ele, ó, já foi, né? Estava correndo aí com o outro e me invadiu aqui. Então, a frase é, voltando para a frase, é Dedique mais tempo ao que faz você realmente feliz. Já parou para pensar que a gente, nesse mundo de hoje, a gente não se dedica a pequenos prazeres como esse, né? Brincar um pouco com a cachorra. E aí o que acontece? Se a gente for pensar numa visão de psicologia, numa visão de psicanálise, o homem é um ser dual, não é isso? E nós habitamos, se for pensar a luz da espiritualidade, habita o yin e o yang. Se for pensar em uma luz yungiana, habita o ânimo e a ânima, né? Se for pensar em uma luz psicanalítica, em nós habita a pulsão de vida e a pulsão de morte. Na roda da vida, essa ferramenta aqui que muita gente usa, tem gente que usa em plan, né? Já tem gente que usa em sessão de coach. Eu uso nas sessões de psicoterapia, sempre no começo, para fazer uma avaliação. E um dos quadros aqui é a gente avaliar o nosso momento de diversão, o nosso momento de hobby, de criatividade. A gente precisa estar bem atento, porque no mundo de hoje, fruto de um capitalismo e de uma globalização que pressiona a gente, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar só voltado para o trabalho, para o fazer, para o ganhar dinheiro, para pagar as contas, para o ganhar dinheiro, para ter e me mostrar e possuir. E não para ganhar dinheiro e me ajudar a ser melhor. Não para trabalhar e aquilo ser parte de mim. E aí eu estava refletindo há duas semanas atrás com um cliente justamente sobre isso, né? Porque a gente pede na Roda da Vida, na Roda da Vida, para você cuidar do seu hobby, cuidar da sua criatividade. Justamente, vamos lá. Se a gente pensa, você sai de manhã, você vai para o trabalho, você pega ônibus cheio, metrô cheio, pega dois ônibus de ir, dois ônibus para voltar, chega lá, tem pressão no trabalho, tem pressão para cobrar, pressão para manter metas, vai para o almoço, o almoço é rápido, tem confusão na empresa, não consegue almoçar com todo mundo. Aí volta para casa, aí é ônibus cheio, é metrô cheio, a gente chega em casa, tem que arrumar a casa, ou então tem que ajudar a esposa, tem que ajudar nas crianças, tem que ver. E aí, se não tomar cuidado, a gente entra nessa pressão de trabalhar, trabalhar, de fazer, e a gente sai do nosso ser. Se eu faço muita monganga, ela vem para cima de mim, ela acha que é com ela. E aí, a gente acaba, não, eu vou ter, então, muito beijo, meu Deus, eu vou ter, digamos, descanso nas férias. E a gente acaba se permitindo, oh meu Deus, se permitindo, ter nossos momentos de hobby e prazer, somente nas férias. E olhe lá, porque tem gente que tira as férias para arrumar a casa, para fazer reforma, vende as férias, só tem 15 dias. E aí, o que eu quero trazer um pouco de psicanálise, é trazer, veja quanta função de morte a gente tem, no sentido de coisas que me botam para dentro, coisas que me botam para baixo. É conta, é metrô cheio, é ônibus cheio, é chefe, é patrão, é o carnê, é o empréstimo. E aí, eu não me dou o prazer de me desanuviar, eu gosto muito dessa palavra, desanuviar um pouco, indo para um cinema com a esposa, com a namorada, com o noivo, indo para um parque, ah, não tenho dinheiro, né? Muitas pessoas falam, isso eu não vou me divertir porque eu não tenho dinheiro. Gente, tem parques em toda a cidade, que dá para você fazer um piquenique no fim de semana, que dá para você passear à noite. Ah, Luiz, a violência está muito grande. Você pode marcar uma sessão de pipoca e Netflix na sua casa. O importante é você se permitir momentos de diversão, de lazer, para que essas tensões que estão aí, elas possam sair. E aí, por que a gente está tão impaciente? Por que será que está tendo tantas pessoas mais impacientes, pessoas mais nervosas, mais grossas? É tanta pressão aqui dentro, casa, trabalho, ônibus cheio, acordar cedo, amanhã, a mesma coisa, cheio em casa às 10h30 da noite, vou dormir meia-noite, amanhã acorda 4h, 5h da manhã, e essa mesma rotina. E aí, você, no fim de semana, não tem tempo para você. E aí, vai acumulando essa tensão no seu corpo, e seu corpo vai respondendo. Estão tudo aqui, os filhos. Esse corpo vai respondendo, né? Você vai, a linguagem do corpo vai falando, e depois você não entende porque você está sufocado. Está sufocado de pressão psicológica, está sufocado de pressão física mesmo, mental, espiritual, de coisas a fazer, porque acumulou. Por isso, é muito importante você ter o seu momento, uma vez na semana, de lazer. Ai, Luiz, é muito. Eu não estou pedindo para você, uma vez por semana, ir na Disneylandia. Ou no... Não! Eu estou pedindo para você ter o seu momento consigo. Sua mesa de hobby, pode ser um desenhar, pode ser um tocar violão. Ai, Luiz, eu não toco. Voltando aqui. Então, é preciso que eu tenha esse momento de ter tempo para mim. Porque é muita tensão no meu corpo, e é uma tensão corporal, é uma tensão... Deixa eu colocar aqui meu... É uma tensão emocional, né? O meu corpo fica cansado. Não sei se vocês percebem, ou se vocês sabem, na verdade, por exemplo. Porque muitas vezes, existem pessoas que trabalham o dia todo, dentro do escritório, sentadas, com pouca locomoção, e no fim do dia estão cansadas. E não deveriam estar, porque o trabalho é cansado. Existe não só um trabalho mental que cansa, né? Preocupação, coisa de resolver, mas existe essa energia parada o tempo todo, né? Esse pouco movimento. Por isso que é muito importante, e esse pouco movimento faz essa energia ficar densa. Por isso que é muito importante você, eu volto a dizer, ter o seu momento... O que você está fazendo aí? Uma pedrinha. Tome. Vá. O que você precisa fazer uma vez por semana, para se divertir, para que essas tensões, né? Essa porção de morte, diminua e aumente a porção de vida. Na verdade, essa briga entre porção de vida e porção de morte acontece a todo instante, né? E aí, se a gente for pensar que o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o ideal é a gente procurar ter esse equilíbrio, né? E muitas vezes acontece o contrário. É muita tensão de morte para pouca tensão de vida. Por isso as pessoas estão tão estressadas, estão tão cansadas, estão tão ansiosas, estão tão depressivas. E estão tão ansiosas, depressivas e cansadas que não se permitem ter um momento de descanso. Porque isso é para rico, isso é para as férias, isso é para dezembro, né? Eu não posso, porque senão eu não trabalho, não ganho dinheiro. E eu volto a dizer, se você tira as suas tensões com o seu lar, com o seu desenho, com o seu violão, com o seu crochê, com o seu scrapbook, com o seu planner, né? Ô, meu amorzinho, com a sua cachorra, se você tira, ele tem esse momento. É muito beijo, minha gente. Eu acho que é o vídeo que tu veio mais aqui. E se você tem esse momento, né? De brincar, de até descer e brincar com seus cachorros, descer quando ele vem, se a gente está na cadeira, está na mesa e não sai daquela postura, né? Ah, ele é o bebê, a criança, o cachorro. Às vezes eu preciso descer e ir para o chão. Não é só para você brincar com seus filhos ali, se lambuzando no chão, brincando com seus cachorros, seus pets. Isso também vai lhe ajudar a essas tensões saírem e você está melhor. Porque se eu estou melhor, se eu estou com minha função de morte, minha função de vida equilibrada, se eu estou bem comigo mesmo, eu vou conseguir resolver melhor as questões. A questão do empréstimo, a questão do salário, a questão do não salário, do emprego, do não emprego. Para isso eu preciso estar bem. E uma das maneiras que eu volto a dizer é a gente ter um tempo para a gente. Por isso, o meu recado de hoje é tenha um tempo para você. Não só para você se cuidar, ir no manicure, ir no cabeleireiro, não só isso, mas também para você ir e tomar um sorvete, comer uma comida gostosa. Tenha um tempo para você. E se possível, faça uma vez por semana um momento de lazer para que as suas tensões saiam. Tá bom? Gratidão, eu sou o Luiz Carlos Filho, eu sou o mestre reiki, eu sou o tibetano e terapeuta holístico. E se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp gratuito, se quiser fazer nossos cursos online, acessa lá o lcfterapias.wixsite.com.br lá tem tudo isso. E também não deixe de seguir nas minhas redes sociais, no Instagram, no Instagram pessoal é lucafilho, lá está tendo sempre live agora, tá bom? Gratidão, cheiro para todo mundo. Tchau!